Moradores de um condomínio na zona sul de São Paulo receberam as tão sonhadas chaves dos apartamentos. Mas o que era para ser o sonho da casa própria, dá uma olhada nessa imagem, acabou virando um grande pesadelo. Criminosos estão circulando pelo prédio e levando de tudo. As câmeras de segurança registram a ação dos criminosos, até botijão de gás eles estão furtando. Balanço Geral recebeu o pedido de ajuda dos moradores que não aguentam mais tantos furtos. É o Balança Povão, na tela da Record. Goutinho, ajuda nós. Manda a polícia vir aqui. Com o Balanço Geral chegando até nós, nós vamos ter a solução desses problemas. Nos ajuda aí. A gente está sabendo que o Balança Povão está resolvendo várias coisas. A gente está precisando dele aqui para resolver uns problemas nossos. Esse emaranhado de fios e a quantidade de cadeados e correntes não é exagero. O reforço na segurança foi necessário após a onda de furtos de botijões de gás, algo que tem tirado o sono dos moradores. Chega na madrugada aqui, vira terra sem lei. Pessoas é roubada, motos são levadas, entendeu? Botijões de gás são levados, entendeu? Bateria de carro é levada, tudo é levado. Deu um chute ali, uma criança abre um portão desse aqui, gente. Uma criança que vier bater com força, abre um portão desse. É muito frágil. Eu moro no térreo. A minha janela dá para a rua. A grade, ela é simplesmente parafusada, ela não é chumbada. Se alguém vir com aquela chave de fenda elétrica, ela vai abrir. A moradia popular fica no bairro Vila Natal, na zona sul de São Paulo, e foi entregue em outubro de 2021. Foi a realização de um sonho para a dona Roseli, que morava em área de risco, mas agora vive assustada por causa da insegurança. Eu saí de uma área de risco para ir para outra, né? Porque eu sonhei a vida toda de estar na minha casa, com segurança, e estar totalmente ao contrário, né? Segurança não está tendo nada no momento. Está assustado? É, todos estamos, né? Porque a gente sonha tanto com a coisa e quando vai ver acontece isso, é roubo de gás, é o pessoal roubando o outro. É tudo aberto aqui. Neste flagrante da câmera de segurança, é possível ver o momento em que o homem furta uma bateria de carro em plena madrugada. Estas fotos mostram o suspeito rondando o abrigo de gás, se disfarçando com a caixa de papelão. Segundo os moradores, seria mais uma tentativa de furto. A questão da insegurança por aqui está tão grave que os próprios moradores estão buscando formas para inibir a ação dos bandidos. Está vendo só essa parede? Aqui deveria existir um extintor de incêndio para caso de uma emergência. A placa está bem aqui indicando, mas o equipamento teve que ser guardado lá dentro para que não fosse furtado por criminosos. Quem vive aqui diz o seguinte, as rondas policiais são raras, já que a companhia da região só tem três viaturas para dar conta de todo o bairro. Resultado, os moradores estão tirando dinheiro do próprio bolso para investir em sistemas de segurança. Essa placa aqui indica, é uma área monitorada, mas nem isso tem impedido que os bandidos ajam por aqui. Seu João se mudou para cá faz pouquinho tempo. Três dias após a mudança, o senhor foi assaltado na porta de casa. Como é que foi? Eu cheguei, era mais ou menos dez e meia da noite, com três sacolinhas, que eu vinha do ônibus, andei quase 600 metros para chegar em casa, para entrar na área do condomínio, não conhecia direito aqui. Aí três rapazes me abordaram, eu estava com três sacolinhas do mercado, me levaram o arroz, um macarrão e uma lata de óleo. Além da insegurança, os moradores se queixam da falta de estrutura no conjunto habitacional. Mais de mil pessoas vivem aqui e pagam financiamento com valores variados, além da taxa de condomínio, que custa mais de 130 reais. No mesmo prédio que eu, tem pessoas que tem de três quartos, igual a mim, paga bem menos do que eu. Paga 400 e pouco, a outra paga 200 e pouco. Então é isso que nós estamos pedindo, melhorias. Já que eles falaram que ia dar o apartamento para a gente, eles não deram moradia, eles venderam para a gente. E agora a gente está pagando isso tudo, ou deixa de comer para pagar a conta, entendeu? Ou come e não paga as contas, é isso que a gente está lutando pelos nossos direitos, entendeu? Balança, povão! Olha, importante a união dos moradores aí, inclusive grupos de WhatsApp dá para ajudar também. Cadê o policiamento na região? Tem que cobrar as autoridades de segurança também. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não, não vou falar. Eu ia dar uma sugestão aqui, mas não vou falar, porque eu acho que é um absurdo pedir isso. Não vou nem falar. A partir do instante que entregam um conjunto de apartamentos, tem que ter uma estrutura. Agora, você viu o que o Henrique falou, o nosso repórter? Tem três viaturas, três carros policiais para um bairro inteiro. Não é nada, é zero. É pouco. É zero. Esse pessoal tem que se unir ainda mais, tá? Inclusive, eu vou fazer um acordo aqui com o pessoal, vamos descobrir quem são os criminosos, vamos levantar aqui as fotos. Aí o pessoal vai na delegacia, denuncia, faz o BO e a gente vai mostrar aqui a cara deles. Esses ladrõezinhos vagabundos aí que estão roubando as pessoas. Cara, você recebe a chave da casa própria, é teu, é teu, é o teu apartamento, é o teu lugar, é o teu lar. Depois de um dia cansativo de trabalho, depois de escola, depois de um monte de coisa, você tem onde... Você vai lá, faz a tua comida, senta no teu sofá, deita na tua cama, é teu, bicho. É o teu espacinho, é teu. E aí, meu, você não tem paz, porque os caras roubam tudo. O pessoal tem que se unir ainda mais, é nessa hora que o povo se une e vamos botar esses criminosos para correr.